Ao sair da Ilha do Retiro, pós final da Copa do Nordeste, em direção ao elevador do clube, eu fui indagado por um torcedor do esporte, que me fez uma pergunta. Wellington, esse elenco do esporte é bom? Eu não vou falar o que eu responder para ele, mas vou responder para vocês, para a comunidade que acompanha o nosso canal, qual a minha opinião sobre esse atual elenco do esporte que conquistou o Campeonato Pernambucano, teve a melhor campanha da Copa do Nordeste e acabou vice-campeão. Senta, pega a pipoca, acompanha aí as delícias da Frutíssimo Recife, picolés, sorvetes, paletas, sabores variadíssimos, sempre à disposição de vocês. Tem milkshake, tem um açaí maravilhoso e tem também salgado. Vai lá que tem coxinha também para você que gosta. Frutíssimo Recife, agora na capital pernambucana, de domingo a domingo, à tua disposição. Senta que eu vou responder se o esporte tem elenco ou não para a temporada. Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Seja muito bem-vindo ao canal WA Repórter 100. Eu sou Wellington Araújo, repórter esportivo e todos os dias eu estou aqui, nesse canal, para falar do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. O tema do vídeo de hoje, quem me deu a ideia, foi um torcedor do esporte, cabisbaixo, saindo na ilha do Retiro, pós perder a Copa do Nordeste nos pênaltis. Ele me perguntou, me reconheceu e perguntou, o esporte tem elenco, Wellington? Bom, eu vou responder para vocês aqui no nosso canal. Mas antes, porém, falando sempre aquela prioridade para você ajudar o canal. Essa aqui, deixa o like, quem não é inscrito, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Ah rapaz, tem pix, tem pix, tem pix. Agradecer aqui a mais um pix, eu lembro sempre, se você puder colaborar, colabore. Incentiva o repórter, ajuda o canal para a gente gerar mais conteúdo. Eu queria aqui agradecer ao Geraldo F, que nos enviou um pix generoso para o nosso canal WA Repórter 100. Muito obrigado Geraldo e que os amigos que também frequentam o nosso canal possam colaborar também. Eu sempre digo, qualquer valor será muito bem-vindo, desde que seja de coração. Como é que colabora? Assim ó, olha aí na tela o endereço do nosso pix, é uelaraujo.hotmail.com Você abre o aplicativo do banco e bota esse endereço aí ó, welaraujo.hotmail.com E eu agradeço de todo o coração e publico seu nome no vídeo seguinte, tá combinado? Bom gente, primeiramente eu queria agradecer gente, o carinho que eu recebi na Ilha do Retiro, Muitos torcedores que me conheciam do rádio e muitos que começaram a me conhecer agora pelos vídeos aqui do nosso canal. Muita gente parabenizou pelo canal, muita gente também quis perguntar coisas dos bastidores, do esporte, do Náutico e do Santa Cruz. É assim gente, torcedor é curioso e a gente tem obviamente que atender bem os amigos torcedores. É que eu fiquei muito no gramado, né, por necessidade de algum material, mas geralmente eu gosto de ficar na galera ali e tal, pá. Por falar em galera, meus amigos, parece, olha, eu cheguei 15 horas e 15 minutos na Ilha do Retiro para um jogo às 9 da noite. Eu não sei o que danado esse povo tem. Eu não sou contra não, o cara vai lá cedo, faz churrasco, leva a família, fica dançando lá. Agora, meus amigos, pelo amor de Deus, gente, aí o cara abre a mala do carro do som, bota uma música que nem Satanás escuta de tão ruim, aí o outro para o carro na frente dele e bota uma pior do que a do Satanás. Pelo amor de Deus, gente, vamos botar um pouquinho de qualidade nesse som desses carros aí, minha gente. É muita música ruim e olha que... sem comentários, sem comentários, pelo amor de Jesus Cristo. Eita gostinho musical miserável. Bom, deixa eu mudar desse assunto para a gente responder ao torcedor do esporte. E esse tipo de pergunta, gente, só acontece quando o time perde um campeonato. Antigamente, perdi um turno do campeonato, né, ficava doidinho, não bota todo mundo para fora, não. Essa pergunta foi de um torcedor, porque geralmente fica aquele sentimento, rapaz, perdemos por quê? Por quê? Faltou alguma coisa? Esse elenco é bom mesmo? Se questiona A, se questiona B, se questiona C? E eu vou responder para vocês sinceramente o que é que eu acho desse elenco do esporte. Friamente, porque torcedor é assim. Ganhou o campeonato pernambucano, é o melhor do mundo. Perdeu a Copa do Nordeste, é o pior do mundo. Nem todos, né? Nem todos. Porque nesse caso do Ceará campeão da Copa do Nordeste, para mim, na minha visão, foi uma tremenda injustiça ser só 1x0 o jogo. Aliás, eu acho que até hoje o técnico do Ceará está se benzendo aí de duas bolas, três bolas na trave e por aí vai. Mas futebol é assim. Eficiência. Bom, vou analisar peça por peça aqui para você entender esse elenco do esporte. Eu vou colocar uma escalação aí na tela. Que jogo foi esse, meu Deus? Esporte e retrô. Acho que foi a final do campeonato pernambucano. É só para se basear no elenco. Bom, goleiro. Acho que o Renan não é goleiro para o esporte. Não é goleiro para o esporte. Primeiro ponto. Mas tem Jordan. Que é um bom goleiro, mas que precisa ser testado. Mas tem o Denis também. Então, se a gente botar na balança três goleiros, o Jordan precisa a torcida ver. O Renan todo mundo já viu. Para mim, não serve. E o Denis é um bom goleiro. Mas e depois da lesão? Fica a dúvida aí. Mas aí você vai perguntar, perdeu a Copa do Nordeste por causa de goleiro? Um golzinho safado ali, outro aqui. E eu diria que perdeu mais pelos gols perdidos do que pelos gols tomados. Está combinado? Então, essa é a minha opinião. Laterais direitos. Everton e Eduardo. Eu não vejo problema nenhum, na minha visão, aprovados os laterais direitos. Mas a gente lembra sempre. Antes de eu continuar aqui, amigos do nosso canal. Eu lembro sempre. Que a lição número um para se avaliar elenco é simples. É muito simples. Todo elenco de futebol não é completo. Todo elenco de futebol precisa de peças. Barcelona, Real Madrid, Seleção Brasileira, a Seleção Campeã do Mundo. Qualquer time precisa melhorar. É basicamente isso para a gente começar o princípio. Porque o esporte é um time hoje na Série B. O esporte hoje é um time com a folha limitada. O esporte hoje é um time que deve muito. E que a atual gestão faz das tripas coração para manter em dia. Mas ganhando, por exemplo, o esporte faturou milhões na Copa do Nordeste. Milhões na Copa do Nordeste. Que dá para manter e ir mantendo. Ou seja, quanto mais você chegar a ganhar, 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 mais torcedor no estádio. Mais dinheiro entra no clube. Isso falado. A gente segue aqui a avaliação. Então, lateral direito tem dois para mim, ok. Zaga, tem Sabino de Thierry. Titulares absolutos. Chegou agora o Cassiano, contratado da Araraquara. Tem o Chico, que quebra o galho. Tem o Renzo. Então, eu acho que o esporte está bem de zagueiro para essa temporada. Igor Cariuzzi e Filipinho. Para mim também, o esporte tem dois bons laterais esquerdos. Então, para mim, defesa só o goleiro Renan, que eu não ficaria. Ou, mas ele tem contrato, né? Eu estou dizendo, não ficaria na minha avaliação. Os volantes, Fabinho e Ronaldo. Eu não entendo até hoje por que essa raiva da torcida do esporte com o Ronaldo. O Ronaldo, porque é da casa. Lá atrás, deu umas farrapadas. Mas hoje é um jogador ímpio. Eu já falei aqui no canal. É um dos principais jogadores do elenco do esporte. É o único que faz o trabalho sujo. Que é, mata uma jogada. Dá uma cacetada aqui. Volta aqui. Ele tem um bom passo também, eu acho. Então, acho que os dois volantes do esporte. Aí, quem são os reservas dos volantes do esporte? A meninada, né? O Pedro Martins e o Fábio Matheus. E até o Matheus Vargas, né? O Matheus Vargas. Eu sinto sinceramente que o esporte está bem servido de volantes também. Quatro volantes que eu citei aí. Eu acho que o esporte não precisa contratar volante. Jorginho. Aí, meu amigo. Aí o bicho pega. Precisa de um meia. Ah, mas o Fabrício chegou contratado aí. Eu acho que o esporte precisa de mais um meia para fazer sombra o Jorginho. Não que o Jorginho seja um mau jogador. Ele jogou três partidas aí muito abaixo. Mas meia que faz gol, eu gosto. Eu gosto. Luciano Juba. Não precisa falar. Ataque. Wagner Love. Show de bola. Reserva de Wagner Love. Gabriel Santos. Começou bem a temporada. Deu uma queda de produção. Bom, como perder o pênalti aí na final, fica marcado pela torcida. É esperar um pouco mais. Mas eu acho que o esporte precisaria de mais um atacante ainda. O esporte tem Labandeira, que só volta daqui a dois meses. Tem Wagner Love. Tem Edinho. Nas pontas. Tem Edinho e Wanderson. Edinho e Wanderson. E Gabriel Santos e Love. Com Kaique na sobra. O Kaique não botam para jogar não, porque não resolve não. Wanderson, Edinho, Kaique. E chegou esse Fabrício também que joga na meia e atacante. Então, o que é que eu poderia responder para vocês nessa minha análise? Acho que precisa de um 10 para fazer sombra Jorginho. Um goleiro. Isso se Jordan não ganhar a posição. E mais um atacante. E ainda tem a possível saída de Luciano Juba, né? Que vai precisar. Mas, há quem diga que Filipinho pode ser o substituto de Juba. Como o Hélio? Jogando na meia. Bom, dentro da limitação do dinheiro que o esporte tem, espero ter respondido a vocês. A resposta é sim. Hoje, tem um bom elenco para disputar o campeonato brasileiro da Série B. E você, o que é que acha? Deixa teu comentário aqui em mais um conteúdo do nosso canal. E não esqueça não, pelo amor de Deus, meu povo. Olha aí. Deixa o like. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. E aperta o sininho para receber as notificações. Vamos ajudar o canal, minha gente. Vamos ajudar o canal. Olha, o Pix está na tela novamente. Se você quiser colaborar, o endereço é facinho, facinho. Olha, o welaraújo.com. Quando você colocar esse endereço aí no seu aplicativo, vai aparecer o nome desse repórter feio aqui. O Hélio Toaraújo. Aí você, sinta-se à vontade para colaborar com o canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu comentário. E saúde acima de tudo.